Rei dos Cosméticos, produtos de beleza e perfumaria em geral. Temos tudo o que você precisa para ficar ainda mais bela. Rei dos Cosméticos, diversidade em produtos de beleza para profissionais e consumidores. Produtos de qualidade com melhor preço da região. Venha conferir nossas promoções com os produtos. Ávora, aquaflora, coloração profissional e kits. Rei dos Cosméticos, aceitamos todos os cartões. Rua Senador Camará, número 6, em frente ao Rei das Carnes, na Estação de Santa Cruz.